5, 4, 3, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, que bom que todos vieram Já vai começar, mas primeiro... Mini, não tem nada pronto Vai cuidar de tudo lá atrás Eu distraio os convidados Eu volto num instante Margarida, avisa os convidados que vai começar num instante Mas como? Ah Margarida, a gente tem muita moda aqui É, pumba Bem, mas chega disso Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo porcino Eu tenho controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história Nós não estamos no começo da história Estamos sim, o tempo inteiro Ah, ah, mas eles não sabem disso Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia Um passeio nos bastidores Levá-los para trás das cenas Revelando uma visão íntima da história Dentro da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor Então isto quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, Pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta Aqui estamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Eu sabia que eu tinha um lugar para o meu coração. Para ser feliz, com cores e promissões. Como ser bem, como eu posso amar quando eu estou com medo de faltar? Eu estou vendo você estar em um lugar para o meu coração. Tudo de que eu estou com medo de faltar? Tudo de que eu estou com medo de faltar? Um lugar para o meu coração. Eu estou comendo todos os dias esperando por você. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand and more Time stands still, beauty in all she is I will be brave, I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid, I have died every day Can you believe, my chapa, it will be like in the good times You, I and the little girl It's a girl 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 Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez Acontecer Que coisa mais linda Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Eu acho que eu vou chorar Ó Ele que é o milagre que fez Mais sempre Fica Olha só Eu sou o trono Eu sou o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dream of Once in a lullaby Ah, oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I Well, I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world Well, I see skies of blue and I see Clouds of white and the brightness of deep I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people passing by I see friends shaking and singing How do you do They really say I, I love you I hear babies cry And I watch them go They'll learn much more Than we'll know And I think to myself What a wonderful world World Someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me, where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where You'll find me Oh, somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dare to Why, 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 can't I I Ooh 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 E eles viveram felizes para sempre Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Aí garotas do mundo todo, o rei Júlia original tá na área gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meias e sexy Tá legal? Minha gatinha, tenho corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tenho corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tchau, 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 t Obrigado.